No último vídeo, conversamos sobre a aprovação do plano. E agora, o que acontece? Bom, começa agora a fase de cumprimento desse plano. Uma vez esse plano depositado em juízo, o juiz determina que a empresa em recuperação, que o devedor apresente certidões negativas tributárias. Ora, certidão negativa, leia-se, certidão negativa ou positiva com efeito de negativa. O que a lei quer é que essa empresa tenha feito algum acordo legal com o fisco. Sim, então para recuperar tem que pedir a bênção do fisco. Acontece, está na lei. Apresentado, não tem prazo para isso. Nós sabemos que o prazo geral do direito brasileiro são cinco dias. Mas aqui, toda a flexibilidade de prazo é aplicável. A lei não traz o prazo para isso. Uma vez apresentadas essas certidões, o juiz, então, concede a recuperação. Lembra, essa concessão também ocorre se não houve objeção, se não houve impugnação do plano por nenhum credor. Aliás, é o melhor dos cenários. Então, se não houve objeção, já temos aí a concessão do cumprimento da recuperação também. É a partir dessa concessão que começa efetivamente o cumprimento da recuperação. E esse cumprimento da recuperação segue isso aqui. Cuidado aqui para não estourar. Olha só. Isso aqui tudo é o prazo de recuperação que estava no plano. Nos primeiros dois anos da recuperação, está vendo aqui? Os primeiros dois anos. Isso aqui é chamado de período crítico. Período crítico, dois anos. É chamado de período crítico porque se a empresa descumprir algum item do plano, o juiz de ofício convola em falência. Por isso é chamado período crítico. Se essa empresa, passado o período crítico, ainda estando em recuperação, Se ela descumprir algum item do plano aqui, a falência não é automática. Passando do período crítico, os credores, aquele credor que foi afetado pelo descumprimento, ele tem duas opções. Ou ele ajuiza a execução específica ou pede falência. Devagar. Quando a lei fala em execução específica, é porque na época da lei, que era 2005, Ainda era ação de execução para qualquer título executivo judicial ou extrajudicial. Nós sabemos que o Código de Processo Civil de 2015, que entrou em vigor em 2016, Trouxe a diferenciação entre título executivo judicial e extrajudicial. Aprende. O plano de recuperação votado é um título executivo judicial. É assim que está na lei. Ele é um título executivo judicial. Então, qual é essa execução específica? Não é ação de execução. É cumprimento de sentença. Por quê? Porque para cobrar, para executar judicialmente título executivo judicial, a ação cabível é cumprimento de sentença. É assim que está no CPC. Então, ou o credor afetado ajuiza cumprimento de sentença ou pede falência. Nós aprendemos que uma das causas de pedido de falência é justamente o descumprimento de alguma obrigação da recuperação judicial. Pois bem. Então, isso é o que ocorre no cumprimento. Muita atenção com a questão dos créditos trabalhistas. Já falei quanto a isso no plano, mas vou repetir agora. Diz a nossa lei que no primeiro ano, no primeiro ano do cumprimento de recuperação, tem que ser pagos todos os créditos trabalhistas atrasados. Todos. Está vendo aqui? Primeiro ano. E nos primeiros 30 dias, bem aqui no comecinho, nos primeiros 30 dias, tem que ser pago no limite de até 5 dias. 5 salários mínimos por trabalhador, até 5 salários mínimos, créditos salariais que estavam atrasados nos últimos 3 meses do pedido de recuperação. Então, aqui teve o pedido de recuperação, conta 3 meses para trás. O que tiver de atraso salarial aqui, deve ser pago obrigatoriamente, logo no começo da recuperação judicial, como está na lei, 30 dias, no limite de até 5 salários mínimos por trabalhador. Então, olha, 5 salários mínimos por trabalhador, no comecinho, até 30 dias, referente aos 3 últimos meses antes do pedido, no que tange a salários em atraso. 1 ano para pagar todos os créditos trabalhistas. Esse período de um ano pode ser elastecido, pode ser aumentado até 2 anos. 2 anos para pagar os trabalhistas, se tiver 3 condicionantes. Primeiro, se os credores trabalhistas aceitarem, maioria simples, se forem emprestadas garantias e o juiz aceitar, e se a empresa se comprometer a pagar todos, todos os créditos trabalhistas. Pronto, essas são as exigências. Durante o cumprimento da recuperação, todos os créditos submetidos ao plano também são tratados como nova ação, ou seja, novas condições a partir daí. E lembrando que desde o despacho de processamento, lá do deferimento da recuperação, o nome empresarial dessa empresa, ela ganha um sufixo chamado em recuperação judicial. Então, o nome empresarial vai constar lá em recuperação judicial, e assim o ficará durante todo o período de cumprimento. Quem emprestar dinheiro, quem fizer financiamento para a empresa em recuperação, tem um bônus, tem uma vantagem. Se essa empresa um dia vier a falir, esse crédito é tratado como extra concursal, ou seja, será pago antes dos créditos concursais. Antes mesmo do número 1, antes dos créditos trabalhistas. Logo no início desse cumprimento, todas as fazendas públicas são intimadas, justamente para todas ficarem cientes de que aquele devedor agora está em recuperação. E muito importante, todas as vendas que ocorrerem durante a recuperação, venda de estabelecimento, venda da empresa, outro espaço, caso esteja lá no plano, O comprador está livre de qualquer ônus. Então, assim como comprar empresa falida é o melhor negócio do mundo, também comprar empresa em recuperação também é um ótimo negócio. Por quê? Porque quem compra empresa ou estabelecimento ou mercadoria de empresa em recuperação não responde por ônus fiscais, trabalhistas, financeiros, previdenciários, operacionais, nada. Pega o bem, o estabelecimento, a empresa limpa, zerada de dívidas, inclusive os contratos de trabalho, se tiver empregado lá trabalhando, são zerados e não fica com nenhuma sucessão trabalhista com a empresa anterior. Bom, então isso é o que nós chamamos de cumprimento da recuperação, até que chegamos ao fim desse cumprimento. E aí, o que acontece? É o próximo vídeo. No próximo vídeo, trataremos acerca do fim, da conclusão do cumprimento da recuperação. Vamos ao próximo vídeo? É isso. Tchau. Tchau.